Foca na fofoca! É pessoal, a Simone contratou um novo personal style. Se vocês gostam de notícias dos famosos, apertei o sininho para não perder nada. Simone contratou um novo personal style e ele fez uma série de produção para o novo estilo dela. Seus novos looks são marcantes e mesclam elementos do country e de outros conceitos da moda. Simone disse que falou. Gente, eu preciso vir com uma nova imagem para o meu público. Mas eu também não posso assustar eles. O meu público já está acostumado com aquela Simone engraçada e simples. Que é a cara deles, que é do povo. Porém, mesmo assim, toda essa mudança tem dado o que falar. Apesar dela optar por looks pouco chamativos, ela chamou a atenção do público por se parecer com a sua irmã Simária. Que gosta do estilo mais provocante. Os comentários na internet se dividiram entre apoiar a Simone e a criticá-la. Engraçado que quando ela cantava com Simária, ela usava umas roupas feias. Misericórdia! Falou uma fã. Outra falou. Tá linda, viu? Mas não foi você que falava dos decotes da irmã? Falou outra fã. Outra falou. Reclamava tanto da transparência da irmã e olha aí. Criticou tanto as roupas da Simária e está se vestindo igual. Outra seguidora falou. Essa sabe brilhar. Tem uma essência única e especial. E vocês, pessoal? Vocês acham que a Simone está se vestindo igual Simária? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau! Tchau!